Um acidente envolvendo duas carretas e um caminhão deixou um caminhoneiro morto no quilômetro 166 da BR-101, em Linhares, no norte do estado do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira, 14 de maio. Em registros recebidos pela reportagem de A Gazeta, é possível observar que a cabine de um dos veículos ficou completamente destruída. De acordo com a ECON-01, concessionária que administra a via, a vítima, que não teve a identidade revelada, faleceu no local. No registro da ocorrência divulgado, a Polícia Rodoviária Federal, PRF, divulgou que a vítima era o condutor de uma carreta que levava postes. Os motoristas dos outros dois veículos ficaram ilesos. O trânsito ficou com desvio para o acostamento no sentido norte, para quem seguia com destino à Bahia. Equipes da Polícia Rodoviária Federal, PRF, Corpo de Bombeiros e Perícia da Polícia Civil estiveram no local. As causas serão apuradas. Aos familiares e amigos os mais sinceros sentimentos do portal Leandro Ferreira. Portal Leandro Ferreira Credibilidade com a notícia.